Eu detesto. Que eu vou tomar susto. E antes de começar, eu vou garantir as minhas recompensas aqui no Tik Tok. Você tava aí esse tempo todo. Me conta mais sobre essas recompensas aí. A vida de fantasma não tá fácil. Então, você pode ganhar recompensas apenas assistindo vídeos e concluindo tarefas diárias lá no Tik Tok. E dentro da plataforma, existe um programa chamado Tik Tok Bônus. Então, você convida os seus amigos para baixarem o Tik Tok e cumprir as simples tarefas diárias. E com isso, você pode ganhar recompensas de até R$98,00 por pessoa. E sabe o que é melhor disso tudo? Você pode convidar quantos amigos você quiser. Que massa, me mostra como. É muito fácil. O seu convidado pode ganhar pontos imediatamente. E esses pontos podem ser usados para saques, cupons de desconto e recargas de celular. Bah, que da hora. Já vou passar a dica para os outros fantasmas aqui da casa. E não é só isso. Ao convidar dois amigos em 48 horas, se eles terminarem a tarefa de check-in, você pode receber até R$48,00. Então, clique no link da descrição, baixe o app do Tik Tok e comece agora a maratona para ganhar suas recompensas no Tik Tok Bônus. Aproveite. Espera aí. Você disse outros fantasmas? Sim, o meu irmão aqui. Eu acho melhor nós ir para gameplay. A galera fala muito desse game aqui, ó. Residence Massacre. Cara, ó o meu boneco, mano. Ó o meu boneco amarelão. Parece o Simpson. Ó, 4 da tarde. Ó o Halloween, ó. Que da hora. Nossa. Aqui, primeira pessoa. Para o rádio. Rapaz, ele tá sem zap. Vou pegar uma chave. Lanterna. Tuco. Vai, skipa, skipa aí. Aí. Tá, câmeras. Instala as câmeras. Vents. Gerador. Lute. Que eu vou pegar aqui os equipamentos para usar. Light. Tem que arrumar o fio. Barricada. E... Ó a carinha do bicho lá, ó. Não tô gostando, mano. Não tô gostando disso, cara. Que é cagão? Olha isso, velho. Vamos subir aqui no segundo andar. Pega a madeira. E você coloca aqui. Acertou. Ó. Dá pra botar duas. Quero botar os negócios, né? Porque... O que que quebrou aqui, mano? O que que quebrou ali, velho? Ó a lanterna nas costas, ó. Esse cara é brabo. Tá. Seu lá. Seu lá o quê? Ah, quebrou esse fio amarelo, parece. Então... Aí, ó. Consertado. Agora... Aqui é o gerador, né? Ah, tu pega aqui. Aí tu enche. Pronto. Enchi. Caraca, mas anoitece ligeiro aqui, hein, mano? Vou fechar a porta aqui. Vamos subir lá em cima. Madeirinha. Vamos colocar aqui nas janelas, né? Porque é barricada. Vai. Aí, foi. Vai. Vamos botar barricada. Se vai vir bicho, nós tem que ter proteção, pelo menos, né? Ó, tudo selado, ó. A gente botar, acho que no andar de cima, né? Ih. Acho que eu vou botar uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. E aí vai ficar esses abertos. Vou pegar o sucão ali, ó. Peguei mais um. O que mais tem aqui? Ilha. Olha o banheiro, ó. Não dá pra clicar na abóbora? Oh. É meia-noite, mano. Que isso? Que isso, véi? Não, mano. Que isso? Que isso? Que isso? Cadê? Corre, homem. Corre, homem. Homem, toma esse suco. Homem, corre. Eu não enxergo nada. Esse boneco não corre, é muito burro. Que agonia. Nossa, deu um arrepio, mano. O vídeo correndo atrás do cara, véi. Eu desisto. Agora vamos testar, né? Esse The Maze aí. É um jogo de terrorzão aí que a galera falou. É... Parece o trailer lá do Ben 10 lá, mano. Como jogar. Não, vamos jogar. Eu não vou ver tutorial, mano. Entendeu? Ó, a galera aqui, ó. Ó, e aí, galerinha? Vocês estão com medo? Não sei. É, não sei se vocês estão com medo. Mas vamos aqui. Ao usar essa lanterna, a bateria vai acabar quando você estiver no labirinto. Procure baterias para consertar o problema. Ih, beleza. Então aqui, ó. Peguei, mano. E uma câmera. Ó. Ali, ali. Peguei a bateria e tem... Ó. Fica aí, fica aí de tirar uma foto, mano. Sai daqui. Fica aí, fica aí. Aí, ficou bonito. Não quero conversa, não. Tá, vamos lá. Acho que é aqui, né? Que tem a galera aqui. Caraca. Vem, vem, vem. Ó, menino. Que isso, velho. Meu Deus, eu tô com medo só do personagem do carinha aqui, mano. E agora? Tem um labirinto aqui dentro da caverna. Não tô gostando disso. Vamos só reto, vamos. Tá, pô. Eita. Tem que pular aqui dentro. Não. Foi o que eu fiz com minha vida? Ah, tá. Tem que cair aqui. Mesmo. Que inicie, então. Que é o labirinto. Ah, vá. Isso. Ó. Um barulho. E aí, cara, o que ele tá fazendo aí? Não tô lembrado, não. Tem um barulho. Pim. Pim. Ó. Ó, bateria. Que que é isso, Pim? Caguei nas calças. O que que acontece? Quando você vê um barulho, você não faz igual o filme de terror. Suja. Vá pra outra direção. Nossa, o bicho todo secão. Parecia o Slender. O Slender do... Do Capiroto, sacou? Foi cheio. Tá, fique longe do barulho. Fique longe do Pim. Ó, tem uma galera aqui, ó. E aí, mano, beleza? Não. Ó, tá, vou embora. Ó, tem uma bateria, tem uma bateria. Ó, o galera tudo... Nossa, tá todo mundo aqui, mano. O que que é aquilo? Não, não. Eu tô fora desse bicho. Ó o Pim, ó o Pim. Vou dar o fora do Pim. Vou lá pro outro lado, mano. Estou cansado, chefe. Meu Deus, tá só a carcaça dele. Eu vou sair correndo aqui igual louco, mano. Tentar achar a saída, mano. Rapidão. Tem que ter uma saída, né? Não é possível. Ó. O Pim tá lá. É o Pim, é o Pim. Mano, onde é que eu vou? É pior que eu tenho que ir pra lá, mano. Tenho que ir pro Pim, velho. Você parece bom? Tá, peraí. Calma, concentração. Tá. Ó, uma pedra. O que que eu faço com a pedra? Olha a pedra. Entendeu, galera? Aqui não tem saída. Vambora. Quero achar a saída, mano. Achar a saída ou fora daqui. Vamos seguir aqui. Ah, mano. Caraca. Ó. Achei um lugar. Como é que cruza? Tem uma pedra, ó. Ó. Achei bonito, viu? Pedrinha boa, hein? Vamos pegar a pedra. Volta. Ih, eu quebrei, quebrei. Que da hora, ó. Eita. Tamanho da aranha. Ó, a aranha ficou balançando aqui. Vou virar uma ondinha, né? Peraí, peraí. Peraí, aranha, peraí. Eu quero virar o... Spider. A aranha toda dura ali, né? Toda bugada. Ó. Machadinho. Machado. Vamos pegar. Será que o machado é pra usar no bicho lá, mano? Será que o machado é pra usar nele? Peraí, peraí. Vamos quebrar aqui. Quebrei, deu uma pedrada ali. Peguei. E aí, mano. Beleza? Você vai morrer. Ó. Vou pegar, vou pegar. Tá vindo, tá vindo. Vou dar uma machadada nele. Ó. Se liga, se liga. Ó. Tá, peraí. Peraí que não deu tempo. Nossa, ele veio muito ligeiro. Quando eu fui pra jogar o machado, ele apareceu. Sou melhor. Ah, eu quero dar uma machadada, né? Vamos voltar lá. O problema, como é que é? Tem que jogar uma pedra aqui, mano. Joga pedra, hein, mano. Tem pedra, hein? Joga pedra. Nunca, não. Preciso achar uma pedra. Meu... Ai, onde é que eu vou achar pedra aqui? Ó, de novo esse pin. Nossa! Caraca, ele me viu ali na quininha ali. Tá, mas é ali, é ali. Então, a gente vem aqui, ó. Oh, my God! Ele me viu, hein? Nossa, eu fui ligeiro nessa, hein? Fui ligeiro. Cara, mas o machado tem que ter alguma função, mano. O machado... Filha da mãe! O machado... Que que é isso? Que que é isso, véi? Pra que, mano? Pra que, véi? Ó, ó. Ele tá aí, ele tá aí, ó. Olá, galerinha. Beleza. Extinta brava. Toma. Eu tô brabo. Mano. Ele ali foi pro belelhão. Aí, ó. Agora tá armado. Esse bicho vagabundo. Não. Mano, que susto! O cara tava atrás dele, véi. Ah, não, mano. Eu quero pelo menos usar o machado uma vez, véi. Cara, eu acho que não tem saída isso não, mano. Porque, olha, a única coisa que tem é aquele machado, véi. E aquele machado vai usar pra o quê? Não, vamos jogar. Eu não vou ver tutorial, mano. Entendeu? Vamos lá, vamos lá. Mano, não é possível. Mano, calma, calma. Vai dar certo. Vai dar certo. Agora eu fiquei bra... Cara, eu só vou terminar isso aqui quando eu jogar o machado na teste, bicho. Ó. Que isso? Ó, cheio de negócio novo. Vou ligar aqui, ó. Vou ligar aqui, ó. Pro 1, 9, 0. 9, 0, vai. Rapaz, ele tá sem zap. Tá, não liga. Eu não tô entendendo, mano. Eu tô com esse telefone. É uma coisa nova, cara. Melhor você não ir pra lá, não, véi. Vamos todo mundo junto. O grupo é forte. Meu Deus, o grupo é forte. Nossa, esse jogo aqui dá muita agonia, véi. Porque, pô, eu tô com um negócio novo. Eu não posso perder agora, mano. Descansar, né? Ó. Meu telefone de novo. Dois telefones já, toma. Tudo isso? Vou ver, vou ver. Tô cara aí, bora. Tô cara aí, é cocada, né? Oi, manote. Ó, lá, lá, lá. Toma. Tem na testa. Tem na testa do bicho. Eles vão lá pegar outro machado, pera aí. Eu vou dar na testa de novo. Pera aí, gostei. Rapaz, o moreno tá ignorado. Cadê o bichinho? Cadê o bichinho? Cadê o bichinho? Cadê o bichinho? Olha lá, 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 lá. Que é isso, moreno? Olha, ele tá, ele tá enfiando. Que isso, cara? Que susto, véi. Eu vou lhe pegar, bico. Toma. Não. Já viu, né? É a última vez também, é a última vez, cara. Cara, eu quero jogar agora o machado na testa daquele bicho. Eu quero jogar no outro bicho, mano. Naquele um que fica... Olha lá. Toma. Eu saio pelo meio dele. Vem cadê, ele tá aqui, né? Tá aqui, ó. Ó lá, lá, lá. Ei, eu também de você. Toma. O bicho tá roubando, mano. O bicho tá roubando, tá roubando. Tá roubando. Ele pegou ali por trás da pedra. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Mas é isso. Vamos pro próximo. O próximo jogo aí que eu vou selecionar agora vai ser esse aqui, ó. Dead Silence. Que diz, ó. O jogo mais assustador do Roblox. Então vamos ver se ele é tão assustador assim, né? Eu sou matenosa. Quê? O nome é o meu nome aqui, ó. Como assim? Complicou. É, eu vou criar uma partida aqui. Uma mula jogando. Que seria eu, a mula, né? É verdade. Vamos ver no que que vai dar esse jogo. Cara, eu tô até... Cagão. Ah, meu Deus. Olha onde eu começo, mano. Começo num esgoto, mano. Olha aí. Caí dentro d'água aqui. Posso sair daqui? Não. Olha esse lugar, velho. Tudo quieto. Tudo, tudo, né? Tem nada aqui não, supervisor. Pessoa. Desapareceu enquanto patrulhava carro de patrulha encontrado abandonado nos arredores da cidade. Eu vejo que isso aqui não vai dar coisa boa, mano. Vai aparecer o Gasparzão aqui, não. Vai aparecer o Gasparzão, mano. Olha aí. Ai, meu Deus. Ó, eu preciso encontrar o martelo, tá? Preciso achar o martelo. Vamos lá, vamos lá. Será que vai ter um bicho aqui? E o pior é que o boneco não corre, mano. Achei, achei. Pega o martelo. Peguei. É o sapo, ó. Será que você dá um beijo no sapinho ali e vira uma princesa? Não sei. Ó, achei o martelo. Vamos arrancar as tábuas. Nossa, você arrancou com uma paulada. Mano. Isso aqui parece... Parece a caverna Minecraft, mano. Onde tu vai minerar aqui, ó. É difícil aqui, ó. Daqui a pouco aparece um Creeper aqui. Vai. Vamos ver. Ih. Ih. Oh, não. Brian, há um ritual. Claro, né? Eles não são loucos. Eles vão ficar lá em cima. Solo. E o cara aqui, a mula aqui, desce aqui embaixo sozinho, né, mano? Teve ir. Teve ir aí pra encontrar o negócio e tal. Ué, mas tem que ir pra onde? Meu Deus. O sinal tá ficando ruim. Olha, não tá conseguindo comunicação com ninguém. Eu tô travado, não consigo cruzar aqui, não consigo ir pra frente e não consigo voltar. O importante é que pra onde eu for vai dar errado. Meu Deus. Caraca, um trem passou por isso de mim. O que que é isso? Ação e adrenalina. Vamos lá. Fica essas rosas na minha cabeça. Eu tô louco. Ué. Eu tava nos trilhos. Meu nome é Leslie. Eu perdi a noção dos dias que eu estive aqui. Minha mente tende a vaguear longe. Não olhe. Não olhe. Não olhe de volta. Abriu a porta. Ó, o céu. Nossa porta não vai abrir. Tem que ser o Halloween, né? Cara, não parece. Mas tipo aqui, meu coração tá assim, entendeu? Tô tomando cada susto aqui. Fala de controle. Ai, nossa corredor. Ó, vai estourar alguma coisa, mano. Alguém vai aparecer aqui. Olá? Tem hora? Né. Eu não vou pra lá. Ela tava ali. Tem que ir pra cá. Tem que ir justo onde ela tava. Ai, que dia maravilhoso. Cara, isso aqui, ó. Isso aqui é certeza, mano. Certeza. Do nada, quando eu virar assim, ó. Chama a chave, ó. Chama a chave. Chama a chave. Não olha pra trás, ó. Isso aqui, será? Vai. Precisa ter outra chave? Caraca, mano. Quantas chaves tem nesse lugar, velho? Ó, tá apavorado aqui. Trancada. Caraca, nenhuma porta funciona, mano. Que que é isso? Eu cliquei naquela porta. O jogo tá bugado, mano. Eu cliquei naquela porta. Não tá bom, então. Ó. Eu cliquei naquela porta. Eu cliquei. É sério. Quer ver? Ó. Agora abriu. Ah, para, meu. Ô, jogo. Vai, vai. Toma banho. Aparece a sala de controle principal. Ixi. Vai aparecer alguma coisa. Fiquei. Porta aberta. Ah, aqui as portas, ó. Agora eu entendi. Abriu a porta 1. Certeza que quando eu voltar aqui vai aparecer alguém aqui. Certeza, ó. Ó. Não, tá de boa. Tá de boa. Só vai, ó. Ó. Alegria. Todo mundo bem? Essa aqui é a banheiro. Banheiro? Trancado o banheiro, né? Se tu tá com vontade, tu tá se cagando, né? Tu meca gay. Porque você não vai no banheiro. Eu não tava aqui. Não, não vou entrar ali. Vai logo. Valeu. Eu tô preguiando. Eu tenho que voltar. Eu tenho que terminar esse jogo. Caraca. O lugar é isso. Ó o corredor. Ó o corredor aqui, ó. Ó, ó. Eu vou olhar pra trás aqui, ó. Vai aparecer alguém. Caraca, meu. Oi, Lorena. Cara, quem que... O cara... O prateado aqui, ó. Eu não tenho medo. Vou até lá. E aí? Eu quero tanta violência, rapaz. Eu caguei. Ih, ele fechou a porta da minha cara. Eu... Eu tenho que abrir essa... Tá trancado, mano. Vai subir, ninguém. Ué, mas eu... Ah, não. Ah. Sobe aí, mano. Sobe. Aí, subi. Ai, meu Deus. Olha esses dutos. Olha esses dutos. Não tem coisa, mano. Isso aí vai ter um... Vai ter um... Vai ter um bichinho aqui. Ó, ó. Nossa. Ó o lugar. Ó o lugar. Vai quebrar. Isso aqui vai quebrar. Isso aqui vai quebrar e vai me dar um susto. Quer ver? Se liga, se liga. Errou! Ó, ó, ó. Começou. Começou o... Aquele... Aquele... Acabei... Esqueci de acabar de falar. Esqueci. Ai, minha... Ó o carinha aqui, ó. Ó, ó. Piscou. Sumiu. É! Que isso? Mano, por que que eu tô... Cara, às vezes o Roblox me assusta. Ah, nossa! Aqui, mano. Isso aqui, véi. Isso aqui... Isso aqui tá muito medo, mano. Olha isso, véi. Olhe atrás de... Não, não. Está atrás de você. Confirir que não... Não, não sou curioso. Não vou olhar. Não, não vou olhar. Não vou... Eu não olho pra trás. Abre! Quem? Quem? É quem mesmo? Quem? Mano... Por que, mano? Por que, véi? Por que eu fui jogar esse jogo, véi? Olha isso, cara. Precisa... Sei lá. Precisa de um martelo de novo. Não abre. Tem um negócio aqui. Um teleto aqui. Daqui a pouco aparece... Olha ali. Olha ali. Não falei, ó. Ó, ó, ó. Sumiu. É normal, né? Eles têm que fazer a transição. Tô começando a ver coisas. Tô ficando louco também. Eu não tô louco! Oxi. Abre aí, mano. Abre aí, pô. Nossa, o negócio ali é avisando 30 vezes que eu tenho que encontrar uma chapa. Ah, mentira. Mentira, eu tenho que voltar tudo de novo, mano. Tenho que voltar lá. Lá onde eu tava, mano. Tava ruim. Agora parece que piorou. Ó, ó, ó. O corredor pra cá. Olha, que bacana. Ó, eu avisei, ó. Ele vai vir na minha direção, ó. Oxi. Ei, mano, beleza? Tranquilão, hein? Sim. Encontrei um martelo. Como assim? Ah, o martelo tava na mão dele. Ó, ó, ó. Ele vai vir correndo, ó. Ele vai vir correndo. Quer ver? Vou virar, ele vai vir correndo. Ó, ó, ó a luzinha nele lá, ó. Ó, ó. Qual a chance dele sair de lá, mano? Aí a gente quebra aqui, ó. Ó, abriu a sala de armazenamento. Eu falei, ele tava lá, ele voltou aqui, ó. Ah, mentira. Eu não vou cruzar aí, não, mano. Um desses aqui vai me dar um susto, mano. Certeza, mano. Certeza, mano. Certeza, mano. Certeza, mano. Pega a chave. Ó, ó. Aquele ali já tá de braço aberto, ó. Ó, ó. Ele quer abraçar, ó. Ó, ó. Eles tão tudo me olhando, tão tudo me olhando. Falou, falou. Vai, 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 vai. Abre, abre, abre. Encontrei, encontrei. Vai, vai, vai. Ah, mentira. Tem que descer. Não, 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 não. Quando não pode piorar, acontece isso. Ó, quando começa a piscar alguma... Eu senti um calafruo de leve. Fui de leve. Ó, já tô indo embora, ó, ó. Aí, ó. Já tô, já tô indo embora. Tô quase... Tem esses bonecos aqui, ó. Por quê? Ele vai sair de lá, mano. Certeza, mano. Olha isso, cara. Ah, se minha mãe tivesse aqui, eu ia ser uma chinelaça aqui, ó. Na cuca desses caras aí. Aí, aí eles iam ver o que que era bom. E, ó. Vai dizer aqui, ó. Encontrei uma chave. Não, é. Entre por este duto. Que onde... Não tem nada. É só, né. Baguncha. Olha aí. Ó, ó. Ó a água, ó. Realismo. Ah, pronto. Caí num buraco cheio de louco. Ó, é só seguir aqui, ó. Ah, tem que seguir aqui, ó. Vai, até a porta. O problema é que o boneco não corre. O cara tá sempre cansado. Vai, cara. Vamos, vamos, vamos. Ó, abriu a porta pra mim. Obrigado pela gentileza. Tchau. E vambora. Ó, ó. Começou o... Alguma coisa vai acontecer. Ó. Ih. Como assim correr? Como é que corre? Eu fui pego, mano. Acabou. Esse me deu medo. Ai, meu coração. Bom, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje, né. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou me esforçar e trazer mais vídeos legais pra vocês. Podem comentar os games que vocês gostam, que vocês querem ver aqui no canal. Então, tamo junto, galerinha. Um abração aí pra vocês. É nóis. Valeu. Meu Deus.